O Japão desafia novamente a comunidade internacional e quer tentar reiniciar a captura de baleias, interrompida por ordem da Corte Internacional de Justiça. Desde março, o país está proibido de pescar baleias, depois que a Corte de Aia atendeu a uma solicitação da ONU e impôs a moratória, alegando que se trata de atividade comercial mascarada como pesquisa científica. A cada ano, os pesqueiros japoneses capturam mais de mil baleias, a maior parte da espécie mink. Agora, o governo japonês promete reduzir esse número e detalhar que tipo de pesquisa será feita. Mas ambientalistas alertam que a carne de baleia é vendida na maioria dos supermercados japoneses. E se fosse para fins científicos, não seria preciso capturar tantas. Você quer comentar nossas reportagens, os temas que a gente trata aqui no Jornal da Cultura? Fale conosco pelas redes sociais. Curta nossa página no Facebook. Aliás, atingimos a marca de 2 mil curtidas no Facebook hoje pela manhã. O endereço é Jornal da Cultura, primeira edição, tudo junto, sem tio e sem cedilha. E a gente está também no Twitter, pelo arroba JC Primeira. Hoje a gente agradece a participação do Carlos Souza, do André Luiz de Lima, do Valdir Quintino, do Pedro Cavalcante, do Sérgio Alessandro de Serra Negra em São Paulo. E hoje tem uma participação internacional, chique o jornal, né? Participação internacional da Margie Rottenberg, que nos escreve de Washington DC, nos Estados Unidos. Obrigada ao Gregório Monteiro, que diz que não perde uma edição do Jornal da Cultura. Continuem com a gente. E aí E aí